Você lembra dessa camisa? Acho que fica mais fácil de lembrar dela rodando na mão do agueiro do que vestido nos outros jogadores, né? Hoje a gente vai falar sobre o manto de um dos títulos mais emocionantes da Premier League. Eu sou a Dutz, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Essa Camisa Tem História. Esse gol especificamente marcou essa camisa pra muito torcedor do City. A que eu tô usando agora é de outra temporada. Mas se você quiser ver essa e outras camisas incríveis do City, é só entrar no site da Atrox, que tá aparecendo aqui na tela, ou entrar no link na descrição. Então, antes de eu te contar tudo o que aconteceu nesse jogo, vamos falar da camisa. Essa foi uma das tantas camisas icônicas da ombro na história do City. E a gente já te contou que a empresa é justamente de Manchester, o que é muito legal, né? A temporada de 2011 e 2012 trouxe o clássico azul numa combinação super simples. E o destaque ficou pro patrocínio da Etihad Airways, que mudou a história do clube. O City foi comprado em 2008 pelo Sheikh Mansour, dono da companhia aérea, e se tornou, assim, rapidamente um dos times mais ricos do mundo. E desde então vem montando elencos super estrelados. Outro detalhe muito legal é que a cor do logo da Etihad combinava com o diamante da ombro. E esse tipo de atenção e carinho deixou a camisa muito mais bonita. Mas tem algo que pode parecer meio estranho nesse uniforme, o escudo. Não parece tanto, né? Mas desde 2016, a águia de língua pra fora foi aposentada e deu lugar ao símbolo novo com o navio. Então ver o antigo hoje pode causar um certo estranhamento mesmo. Esse City pré-Guardiola foi montado com muitos craques e muitas estrelas. Mas a gente sabe que os holofotes estavam todos no baixinho argentino, que fez mais de 20 gols só naquela temporada da Premier League. O Agüero e seus companheiros tinham o objetivo claro de vencer a Liga, né? Até porque o Sheik já tinha colocado um caminhão de dinheiro no clube e tava esperando ver resultados. Mas vencer o que é pra alguns o torneio mais difícil do mundo não é suficiente ter só bons jogadores. Até porque naquele ano o City teve que disputar ponto a ponto com o maior rival, o Manchester United. O que rolou foi, a Premier League, assim como o Brasileirão, tem 38 rodadas. Tudo pode acontecer até a última rodada de um campeonato, mas esse foi decidido num intervalo de 15 segundos. Pois é, em 15 segundos a taça saiu da mão do United e foi parar no lado azul de Manchester. Lembra daquele gol do Agüero que a gente mostrou agora há pouco? Ele aconteceu no último minuto da última partida do campeonato. O United e o City foram pros seus jogos empatados em pontos. Ou seja, se algum dos dois não vencesse, tinha que torcer ainda mais contra o outro. O United estava tranquilo, tava numa boa fazendo a parte dele. Vencia o Sunderland por 1x0, tava tudo bem. Enquanto isso, no Etihad Stadium, os Citizens estavam perdendo por 2x1 pro Queen's Park Rangers. Já aos 45 do segundo tempo, então tava assim, no limite. Com a placa mostrando mais 5 minutos de acréscimos, numa jogada de escanteio, o Dzeko empatou pro City. Enquanto os acréscimos rolavam em Etihad, o jogo lá no United acabou aos 48. Ou seja, fim da linha, certo? Errado. 15 segundos depois, a taça que tava no colo dos Red Devils passou pro outro lado assim que o Agüero marcou. Isso porque o City tinha o saldo maior de gols. Bom, não deve ter sido fácil pro torcedor do United engolir esse título, né? Mas o que sofreu o torcedor do City até chegar nesse gol? Entre os sofredores, estavam os torcedores mais conhecidos do City, os irmãos Gallagher. Os fundadores do Oasis são tretados e nem se falam direito, assim, desde 2009. Mas se tem uma coisa que eles concordam é no amor que eles têm pelo Manchester City. No dia do jogo, eles estavam, obviamente, separados, mas eles sofreram igualzinho. Enquanto o Liam viu ao vivo do Etihad, o Noel assistiu de um pub no Chile e teve essa reação. E aí, curtiu saber mais sobre a história dessa camisa do City? Se você prefere o United, não tem problema. A Duda falou no episódio passado sobre uma das camisas mais emblemáticas dos Red Devils. E se você não prefere nem o United e nem o City, a gente também tem vídeo pra você. Lá no Fora do Eixo, a gente fala sobre o terceiro time de Manchester que quase ninguém lembra. Então não esquece de se inscrever no Peleja, ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. E até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.